oi boa tarde galerinha mais uma vez aqui no canal loja perto da serra com a graça de deus estamos aqui hoje estamos aqui para fazer nossas estacas de burguenville os pés de burguenville para estar aqui fiz um monte aqui já agora eu vou fazer esse só tô com cuidado que tem aqui tem uns galho bastante avantajada bem bem grosso mesmo para fazer um bonsai quando você faz as estacas de burguenville você não pode deixar ela no sol para desidratar se deixar no sol desidrata e não nasce nenhuma agora plantou deixou ela na sombra e deixar meio úmido assim que é que acontece aí ela desenvolve aqui que estoura todinha elas estoura tudo e fica super legal tem sido aqui ó que eu tô plantando a fim de plantar só agora eu vou mostrar você aqui agora eu acho que já tá nascido aqui que eu tô aqui o que meus experimentos aqui eu faço que tipo de experimento deixa eu mostrar aqui umas galho aqui de burguenville olha aqui deixa eu pegar essa daqui que eu tenho um ponto aqui ó olha aqui aqui ó ó você bota tá vendo ó estouradozinho aqui ó estourou já ó como é que o burguenville vai fica bom fica legal fica bonito então é fácil você ter seu pé de burguenville pela forma da estaquia é e aí eu tenho um bocado de coisa aqui vou fazer muda mas é a ocupação que só tô com aqui ó tô com mais burguenville aqui ó olha aqui ó estourado ó mais burguenville amarelo do rosa pé de caju com plantinha novamente estourado tudinho dama da noite eita pô e o pé de caju tá nascendo por dentro do saco velho caramba é a vontade de nascer viu então é isso aí galera se inscreve no canal aí qualquer dúvida com planta entra em contato com o canal loja pé da serra quem tá aqui para tirar as vossas dúvidas eita minhas bigonhas caíam ali ó tem que apanhar então é isso aí galera vamos embora show de bola muda de cróton muda de todo tipo de acerola ali é vamos aqui devagarinho fazendo as mudas e os crocs também é uma coisa linda fazer muda de tudinho lá para baixo para a loja então é isso aí galera show de bola muita fruteira fazendo também enxerto aqui da fruteira por esses dias a bagunça arretar essa aqui nesse dia vou tá dando grau aqui eu tá mais ocupado eu faço estaca de qualquer coisa qualquer fruta qualquer planta e se eu pegar um galho eu faço a uva onde vou contar bonita estourando já o vandaville então é isso aí galera da o gostei lá da o like se inscreve no canal ativa o sininho e não deixa de compartilhar o vídeo valeu